A nossa escolha é viajar aqui para chegar na Palm Beach Plaza para descobrir que é uma atividade que nós queremos encorajar toda a mamãe que o leite de peixe está algo natural, algo que pode ser turco. Então, o lema está é que o bebê está contando, e o dia é que ela vira que o bebê está contando. Por isso, nós queremos chegar, quebramos o recorde que nós temos no ano passado, há de 37 mamães com a mamãe no peixe, para viajar aqui e vira mais mamãe ainda com a mamãe no peixe, para sobrar que não somente o leite de peixe está bom, que eu pensei que o bebê está suposto que ela, mas também está algo natural e algo que nós queremos olhar mais e mais na Aruba, e pensei que nós escolhemos a localidade aqui. Nós chegamos aqui para andar outro mal passeio, nós chegamos aqui no Vela Mina Park, nós chegamos aqui no Fantástico Garden, mas é aqui na Taste of Belgium, que é um dos nossos main sponsors. E eu quero invitar a mamãe para vocês também, porque não somente tem um regalo para a mamãe, mas também tem algo especial para o bebê. Nós temos um t-shirt para o bebê, um t-shirt, leite de peixe, e nós temos também para o bebê, um bebê, um bebê, e também para o bebê estar contando, ou para o bebê estar contando. E nós queremos realmente encorajar a mamãe para o bebê, porque nós temos um gol para quebrar 37, e o motivo está com o tour Anha, para organizar o ferimento aqui mundialmente, em diferentes países, para colocar em fases riba gel, e aqui está o simão de breastfeeding mundialmente, na Holanda. E a química avisa, Anha passada, nós chegamos a 5 mil, e a Anha, a química que é mundialmente, nós queremos passar a cifra, e chegamos a mais de 5 mil. E nós estamos orgulhosos, com a roupa, também está bem com o teu, e com a roupa, está dando mais peixe, e pensei, me quero invitar a pessoa. Aqui também, nós temos algo para o bebê, que é assim, que também tem, Boa Noche Drume Duche, uma fundação, que tem lançamento no primeiro lugar, e nós temos a cultura romana, com outra moça, que tem, para encorajar na riba, e nós temos a Mariolene, que está conosco, também tem a fundação, para o leite mamãe, como o Sager, e também, para ter um, que nós temos a roupa, onde nós também pintamos, e as coisas bonitas, então é maior, nós não temos a preocupação, e não gostar de essa aqui. Também também, nós também ofrecemos, algo de comer, e de beber, e o vendimento está de 4 a 6 horas, especial assim a larga, para nós também, é momento, para conversar com o outro, e para nós estar seguros, com cinco anos, por comisar, com o teu, que o guarda assim, provavelmente, do nosso ministro, Michel Wenglar, e o ministro, Richard Fisser, que todos nós, sostenemos, e a parte oficial.